O Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Zamboni Lins Filho e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Zamboni e a partir deste momento você está no programa Saber Direito. Desde o início da semana eu venho aqui ministrando um mini curso para vocês que é sobre lei penal e sua aplicação. Começamos lá na primeira aula falando sobre o princípio da legalidade e seus desdobramentos. Na segunda aula falamos sobre o conflito de leis penais no tempo. Na terceira aula nós entramos nos conflitos de leis penais no espaço. E aí, na terceira aula, nós focamos um pouco mais na territorialidade. Qual é o território brasileiro considerado para fins de aplicação da lei penal brasileira? Mas, eu já havia adiantado que existem situações em que a lei penal brasileira vai ser aplicada a um crime que não ocorreu no território brasileiro, seja considerado na sua dimensão física, seja considerado na sua dimensão jurídica. E também pode ocorrer de uma lei penal de outro país reger um fato praticado no Brasil. A estes fenômenos, respectivamente, se dão o nome de extraterritorialidade e intraterritorialidade. Então, se na terceira aula nós focamos mais em territorialidade, nós vamos agora focar mais em extraterritorialidade, que é quando a lei penal sai do Brasil para ser aplicada em um crime que aconteceu em outro território de outro país. Vocês devem lembrar que, na aula anterior, eu falei sobre os princípios que existem para solucionar possíveis, em teoria, conflitos de leis penais no espaço. E aí, eu falei do princípio da territorialidade, do princípio da justiça penal universal, princípio do pavilhão da bandeira ou representação, o princípio da defesa ou real, princípio da nacionalidade ativa, princípio da nacionalidade passiva. Eu falei sobre todos esses princípios. O que eles regram? E aí vem a pergunta. Quais desses princípios o Brasil adotou na aplicação de sua lei penal? No que tange ao espaço? A resposta é todos. O Brasil adotou todos esses princípios. Quando nós formos ver as hipóteses de extraterritorialidade, nós vamos ver que cada situação lá correspondente corresponde a um determinado princípio, daqueles que eu já adiantei na aula anterior. Certo? Então, vejam. A extraterritorialidade, um crime não ocorreu no território brasileiro, seja físico, seja jurídico. Ocorreu em outro país. Mas a lei penal vai alcançar este fato. Seja de forma incondicionada, seja de forma condicionada. Se fala em extraterritorialidade incondicionada, quando o Brasil diz assim, aconteceu determinado fato na Argentina. Este fato está previsto no meu código penal como hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Então, eu vou aplicar a minha lei penal a este fato ocorrido na Argentina, independentemente, como o próprio nome já diz, incondicionada, o Brasil vai aplicar a sua lei sem depender de condição alguma. O Brasil vai ser intransigente. Ele não vai abrir mão de aplicar a sua lei penal. Por exemplo, a gente vai ver todas as hipóteses já já. Mas uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada é quando ocorre um crime contra a vida ou liberdade do presidente da República Federativa do Brasil. Então, vamos imaginar que nossa presidente Dilma esteja na Argentina, participando de alguma solenidade e tal. E aí, um argentino tenta contra a sua vida, tenta praticar um crime de homicídio contra a presidente Dilma. Homicídio é um crime que tutela o bem jurídico vida. Opa! Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. O argentino tentou matar nosso presidente Dilma em território argentino. Homicídio é crime contra a vida. Neste caso, o Brasil vai aplicar a sua lei penal. Mesmo que o cidadão lá da Argentina tenha sido processado, julgado, condenado, cumprido pena, o Brasil também vai processá-lo e julgá-lo. Foi absolvido na Argentina, o Brasil vai processá-lo e julgá-lo. Foi condenado na Argentina, o Brasil vai processá-lo e julgá-lo. Cumpriu pena, o Brasil vai processá-lo e julgá-lo. Porque esta é a lógica da extraterritorialidade incondicionada. Por outro lado, a extraterritorialidade condicionada também se resume a situações em que o fato não se deu no território brasileiro. Logo, a lei penal vai agir fora de seu território brasileiro, mas vai reger aquele fato praticado em outro país. Mas se esse fato for previsto no Código, como a gente vai ver já já, com hipótese de extraterritorialidade condicionada, o Brasil vai poder aplicar sua lei penal. Mas vai depender do preenchimento de certas condições, que nós vamos ver quais são também daqui a pouco. Eu gostaria agora de chamar a primeira pergunta. Gostaria de saber se pode haver então dupla punição em caso de extraterritorialidade incondicionada. Veio a calhar, né? Acabei de falar sobre isso. Mas tem uma observação muito importante pegando o gancho aí da pergunta. É possível haver dupla punição em crime que a lei penal brasileira preveja a aplicação da lei penal de forma extraterritorial incondicionada? Sim. É possível. É possível. Mas, Alexandre, eu sou estudante de Direito e já ouvi falar sobre o princípio do Nebis e Idem. Ou seja, uma pessoa não pode ser julgada, processada, pelo mesmo fato duas vezes. E aí, realmente pairam a interrogação. Mas, neste caso de extraterritorialidade incondicionada, se o cara praticou um crime contra a vida da Presidente da República do Brasil na Argentina e lá é processado, julgado, condenado, e ele também vai ser processado, julgado e condenado ou absolvido aqui no Brasil, é o mesmo fato. Ou não? No meu entender, sim. É o mesmo fato. e ele está sendo processado duas vezes pelo mesmo fato. Não é difícil causar estranheza, não. Certo? Mas, o próprio Código Penal prevê esta possibilidade. E aí, se configura como a exceção a este princípio do Nebis e Idem. Mas, eu gostaria de recomendar para vocês a leitura do voto do relator Celso de Mello na ação de extradição 1223. Vocês pesquisam aí no Google e aí vocês dão a lida no voto do ministro. Basicamente, o que o ministro traduziu? Ele disse o seguinte, O princípio do Nebis e Idem, ele, embora não esteja previsto expressamente na ordem jurídica brasileira, ele está previsto como garantia em tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Ora, sem entrar no mérito de se esses tratados e convenções de direito internacional vieram para o Brasil com status de norma constitucional ou com status supra-legal, seja com status constitucional, seja com status supra-legal, ele teria uma hierarquia superior a uma lei ordinária que é o nosso Código Penal 2848 barra 40. E aí, neste caso, pensando desta forma, esses tratados e convenções de direito internacional, eles exerceriam uma eficácia paralisante no sentido de inviabilizar a situação da extraterritorialidade incondicionada para respeitar o princípio do nobis e idem, que está previsto expressamente em tratados e convenções de direito internacional. Então, o que prevalece hoje na jurisprudência? O artigo 7º é aplicado. o artigo 7º inciso 1º que se refere à extraterritorialidade incondicionada, ele é aplicado. Mas, confiram, deem uma leitura neste voto que é de enriquecimento para vocês. Ok? Bom, agora, vamos falar das hipóteses em que a extraterritorialidade da lei penal brasileira se dará de forma incondicionada. E aí, lembre-se, o Brasil será intransigente, o Brasil irá processar, julgar, independentemente do que aconteceu no estrangeiro. E aí, quais são essas hipóteses? Essas hipóteses estão previstas no artigo 7º inciso 1º do Código Penal e são as seguintes. Antes de falar quais são, eu preciso, mais uma vez, alertá-los que este será o momento em que eu irei correlacionar aqueles princípios que eu falei no início da aula anterior às hipóteses aqui do artigo 7º inciso 1º e também farei depois nas hipóteses do artigo 7º inciso 2º que fala da extraterritorialidade condicionada da lei penal. Então, finalmente, vamos às hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. A primeira delas é se o crime for praticado contra a vida ou liberdade do presidente da república. Então, vejam, crime contra a vida. Quais são os crimes contra a vida? Homicídio, artigo 121, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, 122, infanticídio, 123, e aborto nas suas três formas, 124, 125, 126 do Código Penal. Esses são os crimes contra a vida. E ele também fala de crimes contra a liberdade, como, por exemplo, sequestro e cárcere privado, artigo 148, ameaça, artigo 147, constrangimento ilegal, artigo 146. Observem que a lei penal diz crime contra a vida ou liberdade. Ela não está falando do crime ser grave ou não. Ela está dizendo quais são. Então, vamos lá. Um crime de ameaça praticado contra o presidente da República em outro país, o crime de ameaça, a pena é muito baixa, é um crime de menor potencial ofensivo, inclusive, sujeito aos ditames da Lei 9.099, barra 95, que é a lei dos juizados. Mas, é crime contra a liberdade. Então, a lei não está falando aqui do crime ser grave ou não. É contra a liberdade? É. extraterritorialidade incondicionada. Para vocês terem uma ideia, a ameaça é um crime muito brando, comparada, por exemplo, se a nossa presidente da República venha a sofrer um latrocínio em outro país. O latrocínio que está previsto no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, parte final, que é quando ocorre um roubo e da violência empregada no roubo sobrevém a morte da vítima. O latrocínio tem pena como inadimabstrato de 20 a 30 anos. Observe o quanto mais grave é do que o crime de ameaça. Mas ocorre que o latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo. Portanto, é um crime patrimonial, muito embora haja uma morte. É crime contra o patrimônio. Então, latrocínio contra o presidente da República e outro país aplica-se a lei penal brasileira de forma incondicionada. Não. Não. Há despeito de ser grave do jeito que é. Então, é crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Certo? E olha, gente, não é nem vice-presidente, é presidente. Ok? A segunda situação é crime contra o patrimônio ou fé pública das entidades políticas, ou seja, dos nossos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e Município e das entidades da administração indireta. Remetendo lá para o direito administrativo, que vocês devem saber muito melhor do que eu. As entidades de administração indireta são aquelas que ocorrem mediante uma descentralização da administração pública. E aí, quais são as entidades da administração indireta? autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Então, neste caso, crime praticado contra o patrimônio ou fé pública dos entes políticos, que são nossos entes federativos, ou nossas entidades de administração pública indireta, a lei penal brasileira também irá se aplicar de forma incondicionada. Então, um crime contra o patrimônio, vamos lá, artigo 163, crime de dano, crime de dano, é crime contra o patrimônio, ok? Crime contra a fé pública, moeda falsa, uso do documento falso, falso dado documento público, crime contra a fé pública. Contra entes políticos, entes federativos, União Estado, Distrito Federal e Municípios, ou entidades da administração pública indireta. Esta é a segunda possibilidade de aplicação extraterritorial de forma incondicionada da lei penal brasileira. Vamos à terceira, que é crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço, por quem está a seu serviço. Então, entenda-se a administração pública como sendo a administração direta, e aí você inclui os órgãos públicos e os entes federativos, e a administração indireta, que são essas entidades que eu acabei de falar. Aí ele já está se referindo em crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, um funcionário público de uma autarquia, está em outro estado soberano, em outro país, e vem a ser vítima, uma pessoa vem, por exemplo, a praticar contra ele um crime de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. Contra ele não, porque o crime é contra a administração, mas o agente está lá, a serviço da administração pública brasileira, e aí ele é vítima de um suborno, vítima que eu digo não no sentido técnico, ele é a pessoa que recebe o suborno, e aí este particular lá no outro país, que praticou o artigo 333 do Código Penal, que é corrupção ativa, ele praticou crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. A terceira hipótese de aplicação extraterritorial da lei penal de forma incondicionada é quando o crime for praticado contra a administração pública brasileira por quem está a seu serviço. Então, suponhamos que um funcionário de uma autarquia esteja a serviço desta autarquia, portanto, a serviço da administração pública, e vá lá para Hong Kong. E aí, quando chegar lá em Hong Kong, ele pratica o crime previsto no artigo 317 do Código Penal, que é o crime de corrupção passiva. Ele solicita, por exemplo, vantagem indevida. Neste caso, a este funcionário será aplicada a lei penal brasileira de forma incondicionada porque, mesmo que em território estrangeiro, ele praticou um crime contra a administração pública estando a seu serviço. Certo? Então, esta é a terceira hipótese de aplicação extraterritorial da lei penal de forma incondicionada. Temos mais uma? Temos mais uma. A quarta hipótese de aplicação extraterritorial da lei penal de forma incondicionada é quando o agente comete genocídio em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, o agente que for brasileiro ou não sendo brasileiro tiver domicílio no Brasil, a ele se aplicará a lei penal brasileira. Então, vamos lá, o cara é brasileiro, está lá no Japão e inventa de ir cometer genocídio. A ele vai ser aplicada a lei penal brasileira de forma incondicionada. Agora, o cara não é brasileiro, o cara é italiano, mas ele tem domicílio no Brasil e aí esse italiano, que não é brasileiro, mas tem domicílio no Brasil, está lá no Japão e comete genocídio. A ele será aplicada a lei penal brasileira de forma incondicionada. Ok? Então, essas são as quatro situações em que haverá a extraterritorialidade incondicionada da lei penal. Agora, lembrem-se dos princípios, vamos lá, com relação a extraterritorialidade incondicionada, o Brasil adota dois princípios. O Brasil adota dois daqueles princípios que eu enumerei para administrar a extraterritorialidade incondicionada. São os princípios da defesa ou real, e aí vocês vão, esse princípio está relacionado às hipóteses de crime contra a vida ou liberdade do presidente da república, crimes contra a fé pública ou patrimônio dos entes políticos e das entidades de administração indireta, e também está relacionado com o agente que comete crime contra a administração pública e está no seu serviço. Essas três situações estão relacionadas com o princípio da defesa ou real. Com relação a esta quarta situação de extraterritorialidade incondicionada, o princípio que se relaciona a ela é o princípio da justiça penal universal. Então, relacionamos agora os princípios nas situações de extraterritorialidade incondicionada. Agora, vamos falar das situações que a extraterritorialidade da lei penal será condicionada, ou seja, vai se aplicar a lei penal brasileira a crime praticado fora do seu território físico ou jurídico? Vai, mas vai depender de certas condições. As condições eu falo já já. Mas quais são essas situações? A primeira delas é quando se tratar de um crime que por tratado ou convenção de direito internacional o Brasil se obrigou a reprimir. A que princípio está relacionado daqueles princípios que eu falei? Qual dele está relacionado aqui? Princípio da justiça penal universal. Então, vamos ao exemplo. Crime de tortura. É um dos crimes que aterrorizam o direito internacional e o Brasil se obrigou a reprimir. Então, se o agente praticar um crime de tortura, o agente praticar um crime de tortura, por exemplo, na Argentina, ele não invente de vir para o Brasil achando que vai se safar, porque o crime de tortura foi praticado na Argentina, mas o Brasil vai ter interesse em punir este torturador, porque a tortura é um dos crimes que o Brasil, por tratado ou convenção de direito internacional, se obrigou a reprimir. Se aplica a lei penal brasileira, de forma condicionada, as condições vêm já já. Ok? A segunda situação é quando for um crime praticado por brasileiro. então imagina o seguinte, o cara é brasileiro, está lá em Portugal, mata uma mulher e aí ele pega e diz, opa, pratiquei um crime de homicídio aqui em Portugal, então vou fazer o que? Vou fugir para o Brasil. Não venha não, porque se vier, o Brasil vai poder aplicar a sua lei penal com relação a este agente em respeito ao princípio da nacionalidade ativa. Então, crime praticado por brasileiro fora do Brasil, em tese, aplica-se a lei penal brasileira de forma condicionada, se preenchidas as condições que vamos falar já já. Ok? A terceira situação é a seguinte, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras quando em território estrangeiro e lá não sejam julgados. Vejam, lembrem-se do que eu falei na aula passada inclusive, se a embarcação for pública é território brasileiro aonde ela for ou privada a serviço do governo brasileiro é território brasileiro aonde ela for. Mas, se ela é privada brasileira e está em território do outro país, em tese ele é território do outro país. só que se temos uma embarcação privada brasileira em território argentino e lá comete um crime se a Argentina se mantiver inerte o Brasil vai poder aplicar sua lei penal brasileira de forma condicionada em respeito ao princípio do pavilhão da representação ou da bandeira. Temos mais alguma situação de extraterritorialidade condicionada? Temos sim. Então, essas foram as três hipóteses de aplicação extraterritorial da lei penal de forma condicionada. Mas, aí você vem e diz assim, condicionada? Alexandre, a incondicionada, tudo bem, deu para entender, não importa nada, o Brasil vai aplicar sua lei penal de qualquer jeito, foi absolvido, foi condenado, não interessa, o Brasil vai ser intransigente. Aí está fácil entender. Mas, você falou condicionada? Condicionada a quê? Nessas três situações de aplicação extraterritorial da lei penal brasileira de forma condicionada, como o próprio nome já diz, ela vai depender de certas condições. E essas condições estão previstas no Código Penal e são as seguintes. A primeira delas é entrar o agente no território nacional. Entrar o agente no território nacional. Vejam, quando a lei fala em entrar o agente no território nacional, duas observações hão de ser feitas. A primeira é, basta que entre, não precisa permanecer. E quando se fala em território nacional, se fala em território físico ou jurídico, esta primeira condição é considerada uma condição de procedibilidade da ação penal. Ou seja, o cara praticou um crime fora do Brasil. O cara em Portugal matou uma mulher. o cara em Portugal matou uma mulher. Aí ele saiu de Portugal, veio para o Brasil, veio para o Brasil, não permaneceu, entrou e saiu. Ou então, entrou em uma embarcação pública brasileira em mar português. Ora, a embarcação pública não é extensão do território nacional, então ele entrou no Brasil. Entrou no navio, saiu, preencheu a primeira condição. O Brasil já pode instaurar ação penal para persecucionar este crime praticado por este brasileiro. Certo? Essa é a lógica da primeira condição. Agora, vocês precisam ter em mente, gente, que essas condições, elas são cumulativas. Eu estou falando da primeira, estou explicando a lógica dela, mas não basta só ela. Todas as condições que eu vou falar agora, já estou falando, elas são cumulativas, ou seja, eu tenho que ter todas. Se faltar uma, aí já não vai ser possível aplicar a lei penal brasileira de forma extraterritorial, nessas situações de extraterritorialidade condicionada. Ok? A segunda situação é ser o fato punível também no país em que foi praticado. Isto é o que a doutrina chama de princípio da dupla tipicidade. então, se o cara matou uma mulher lá em Portugal e homicídio é crime em Portugal, é crime também no Brasil, temos a segunda condição. É importante frisar que se determinada conduta for considerada crime no Brasil, mas não foi considerada crime no país onde ela foi praticada, nós não temos o preenchimento desta condição. então vamos imaginar o seguinte, um exemplo bem esdrúxulo, tá gente? Claro que isso não existe. Vamos imaginar que em Portugal seja permitido praticar crime de lesão corporal contra uma mulher. No Brasil é crime, óbvio, artigo 129 do Código Penal. Aí o cara está com a esposa brasileira de férias em Portugal e lá dá uma surra nela. ele é brasileiro, ela é brasileira, ambos moram no Brasil, estão de férias em Portugal, mas se em Portugal esse fato não for considerado como criminoso, quando eles voltarem para o Brasil, nada poderá ser feito, porque não haverá sido preenchida a segunda condição, que é a dupla tipicidade, ok? A terceira condição é estar o crime incluído entre aqueles os quais o Brasil autoriza a extradição. E como é que eu sei quais são os crimes que o Brasil autoriza a extradição? A resposta está no artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro. Existem algumas condições, mas em apertada síntese é crime em que a pena suplante um ano e que ele seja apenado com reclusão. Então, é uma espécie de crime em apertada síntese de que o Brasil autoriza a extradição. Então, se o crime estiver no rol daqueles dos quais o Brasil autoriza a extradição, então, está preenchida aí a terceira condição, certo? A quarta condição é não ter sido o agente absorvido no estrangeiro não ter lá cumprido pena. Gente, se nós estamos falando de extraterritorialidade condicionada, essa quarta situação é bastante óbvia. Ora, a possibilidade do agente ser processado pelo mesmo fato é na extraterritorialidade incondicionada. Nós estamos falando da condicionada. Então, vamos para um exemplo. O agente é absolvido no estrangeiro. o Brasil pode processar de novo? Pode não. A lei diz, absolvido no estrangeiro, pode não. Aí, vamos supor que ele foi condenado, cumpriu pena, volta para o Brasil, o Brasil pode processar? Não pode não. Agora, cuidado. Praticou o crime lá, foi condenado, não cumpriu a pena, veio para o Brasil, preenchida todas as condições, incluído essa, o Brasil pode aplicar sua lei penal. a lei fala, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, não ter lá cumprido pena. Ora, se foi condenado e não cumpriu pena, como por exemplo, fugiu, não cumpriu a pena, então, se ele vier para o Brasil, estará preenchida esta condição, certo? A quinta condição é, não ter sido agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Essa última condição é bem tranquila, segue inclusive a mesma lógica da anterior. Essas são as condições que não é desnecessário repetir, elas têm que ser cumulativas. Então, aconteceram aquelas três situações em que o Brasil autoriza a aplicação de sua lei penal de forma extraterritorial, de forma condicionada, então, temos que preencher todas essas condições que eu acabei de falar e exemplificar. Ausente uma, não será possível a aplicação da lei penal brasileira de forma extraterritorial no que tange a extraterritorialidade condicionada. Vamos chamar a segunda pergunta. Eu gostaria de saber qual a justiça competente para processar o brasileiro por um crime praticado no estrangeiro, federal ou estadual? Se nós estávamos falando até o momento de situações em que, por exemplo, um brasileiro comete um crime de homicídio, sei lá, em Portugal e aí ele vem para o Brasil, se tivermos preenchidas todas as condições para que se aplique a lei penal de forma extraterritorial condicionadamente, preenche todas as condições, então, a lei penal brasileira. Então, o cara saiu lá de Portugal, matou uma pessoa lá, aí veio para o Brasil. Aí, preencheu todas essas condições que eu acabei de dizer. ótimo, a gente sabe que vai ser possível aplicar a lei penal brasileira, tudo bem, mas aí vem a excelente pergunta do colega. Tudo bem, Alexandre, eu sei, estou sabendo que vai ser aplicada a lei penal brasileira, vai ser possível aplicar, mesmo tendo o fato ocorrido em outro país, ok. Mas e aí? Qual a justiça competente? Qual a comarca competente? Bom, a justiça competente para julgamento deste crime, nesse exemplo que eu estou dando de um cara matar uma pessoa em outro país, será a justiça estadual, via de regra. Pode ocorrer que a justiça competente seja a justiça federal? Pode acontecer? Pode. Desde que seja um crime que preencha lá as situações do artigo 109 da Constituição Federal. Se for um crime que atraia o interesse da União, aí sim, praticado fora do Brasil, veio para o Brasil, preencheu as condições, vai ser a justiça federal. Se for crime que atraia a competência da União, conforme o artigo 109 da Constituição Federal. Mas via de regra, será competente a justiça estadual. Certo? Aí vem a segunda parte da pergunta. Qual é a comarca competente? A resposta para isso está no artigo 88 do Código de Processo Penal. ele vai dizer basicamente o seguinte, ele vai dizer que no caso de crime praticado fora do Brasil, será competente para aplicação da lei penal brasileira o juízo da capital onde, por último, houver residido o acusado. O artigo 88 é claro nesse sentido. Onde houver residido, por último, o acusado. e se o cara nunca morou no Brasil? E aí? Se ele nunca morou no Brasil, não tem como saber qual foi a última comarca que ele residiu. Se ele nunca morou, não tem última comarca que ele residiu. E aí o artigo 88 do Código de Processo Penal diz, Neste caso, neste caso, será competente para julgamento o juízo da capital da República. Então, crime praticado fora do Brasil. O agente veio para território brasileiro, preencheu as condições, vai aplicar a lei penal brasileira. Onde? Na comarca onde, por último, residiu. Nunca residiu vai ser a comarca competente a da capital da República. Então, vejam o seguinte, até o momento nós falamos da extraterritorialidade incondicionada e explicamos as situações em que ela ocorre. Falamos da extraterritorialidade condicionada, explicamos as situações em que ela ocorre e quais são as condições para que ela venha a ocorrer. lembrando que daqueles princípios que eu enumerei na aula passada, eles também se aplicam às situações de extraterritorialidade condicionada. Naquela primeira situação que é crimes que o Brasil se obrigou por tratado ou convenção internacional a reprimir, o princípio correspondente é da justiça penal universal. Na segunda situação que é quando o agente pratica um crime em embarcação ou aeronave brasileira em território estrangeiro e lá não seja julgado, o princípio aí é o princípio da representação do pavilhão ou da bandeira. E a outra situação é quando o crime é praticado por brasileiro fora do Brasil. E aí, nesse caso, o princípio é da nacionalidade ativa. Então, vejam, até o momento nós falamos de extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada. Mas o código não para por aí. O código ainda fala em extraterritorialidade hipercondicionada. Neste caso, será aplicada a lei penal brasileira naquelas situações de extraterritorialidade condicionada preenchidas as condições da extraterritorialidade condicionada todas aquelas condições que eu falei que são cumulativas e além de todas essas precisam de mais duas que são não ter sido pedida ou se pedida ter sido negada a extradição e se houver requisição do ministro da justiça na situação de crime praticado contra-brasileiro aqui na extraterritorialidade hipercondicionada nós já temos outra situação que vai trazer agora outro princípio a baila que é o princípio da nacionalidade passiva então crime praticado contra-brasileiro não é por-brasileiro contra-brasileiro fora do Brasil é extraterritorialidade hipercondicionada porque vai depender das condições lá da extraterritorialidade condicionada mas vai precisar de além dessas mais duas é não ter sido pedida ou se pedida ter sido negada pelo Brasil a extradição e haver a requisição do ministro da justiça para persecução penal daquele agente e aí nessa situação de extraterritorialidade hipercondicionada não é desnecessário repetir o princípio em questão é o da nacionalidade passiva porque é crime praticado contra-brasileiro fora do território nacional seja físico seja jurídico nós explicamos a extraterritorialidade incondicionada extraterritorialidade condicionada e extraterritorialidade hipercondicionada agora nós vamos falar do artigo 8º do código penal que se refere a pena cumprida no estrangeiro gente o artigo 8º vai dizer qual é a relação da pena cumprida no estrangeiro com relação a uma eventual pena que venha a ser cumprida no Brasil pelo mesmo fato só por isso que eu acabei de dizer eu acho que já é fácil presumir que esse artigo 8º ele não se refere a extraterritorialidade condicionada nem hipercondicionada ora uma das condições da extraterritorialidade condicionada e hipercondicionada é justamente o agente não ter cumprido pena ou ter sido absolvido no estrangeiro aqui o artigo 8º está dizendo que a pena cumprida no estrangeiro vai trazer algum reflexo na pena ser cumprida no Brasil pelo mesmo fato então esse artigo 8º ele vai se referir tão somente as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada ok dito isto vamos ao que reza o artigo 8º ele diz o seguinte da pena cumprida no estrangeiro se ela for idêntica será computada na pena daqui se ela for diversa ela vai ser servir como atenuante da pena aplicada aqui aí a primeira coisa que vem à cabeça é o que vem a ser pena diversa o que vem a ser pena idêntica será que uma pena de 4 anos de reclusão lá e uma pena de 8 anos de reclusão aqui será que essa pena ela é diferente 4 lá 8 aqui mas não é esse o raciocínio não certo idêntica é mesmo gênero privativa de liberdade lá privativa de liberdade aqui neste caso sendo idênticas do mesmo gênero vai haver uma computação de uma na outra vai haver um cúmputo de uma na outra então vamos imaginar o seguinte o cara foi condenado lá no estrangeiro por um crime de extraterritorialidade incondicionada e ele foi condenado a 4 anos de reclusão e aí ele cumpriu aquela pena lá aí ele vem pro Brasil na extraterritorialidade na extraterritorialidade incondicionada ele não vai ser processado de novo aí ele é processado de novo e é condenado a 8 anos qual vai ser a relação aí vai haver o cúmputo esses 4 anos de lá vão computar nos 8 anos daqui então 8 menos 4 4 ele ia cumprir 4 anos aqui e quando fala em diversas é por exemplo pena de multa lá pena privativa de liberdade aqui então vamos lá o fato é o mesmo só que lá no estrangeiro é combinado a pena de multa aqui no Brasil é combinado pena privativa de liberdade neste caso diz o artigo 8 vai haver uma atenuante vai servir como uma atenuante e como seguem as regras gerais das atenuantes elas não tem um cúmputo não tem um quântum estabelecido em lei tal como aquelas atenuantes do artigo 65 do código penal e a atenuante inonimada do artigo 66 neste caso se o agente foi condenado a pena de multa lá e foi condenado a pena privativa de liberdade aqui o juiz ele vai pegar essa pena de multa lá e vai atenuar a pena dele aqui então ele foi condenado a 8 anos de reclusão aqui tem a pena de multa lá o juiz vai pegar e na segunda fase da dosimetria vai fazer uma atenuação dessa pena considerando a pena de multa lá quanto é o valor? critério do juiz mesma regra das atenuantes do artigo 65 e do artigo 66 o critério é do juiz ok? vamos agora a terceira pergunta eu gostaria de saber se o artigo 8 do código penal não configura bisinho configura perfeito se eu disse que o artigo 8 se refere a extraterritorialidade incondicionada e se a extraterritorialidade incondicionada ela diz que há a possibilidade do agente ser processado e julgado duas vezes pelo mesmo fato no estado onde se deu a prática do crime e também aqui no Brasil é claro que isso configura bis e idem é óbvio que configura o bis e idem é você ser processado e julgado duas vezes pelo mesmo fato não é o que ocorreu? o mesmo fato foi julgado no território estrangeiro e também foi julgado no Brasil ocorreu bis e idem? ocorreu agora a doutrina vem e diz o seguinte tudo bem é bis e idem? é mas é uma exceção a proibição do bis e idem o maior expoente dessa corrente até o meu conhecimento é Luiz Flávio Gomes ele diz não tudo bem é bis e idem mas por força do artigo oitavo do código penal configura-se como uma exceção ao bis e idem então neste caso é bis e idem? é mas por força do artigo oitavo do código penal seria possível que isso ocorresse na hipótese de extraterritorialidade incondicionada e aí eu vou aproveitar para fazer uma remissão àquele voto do ministro Celso de Mello na ação extradicional que eu passei para vocês no meio da aula façam a leitura porque ela vai servir também para esta situação do artigo oitavo pela mesma lógica princípio do no bis e idem está previsto em documentos tratados de convenções de direito internacional então em tese ele estaria superior à lei ordinária e aí ele paralisaria a possibilidade de ocorrer uma dupla punição pelo mesmo fato mesmo em caso de extraterritorialidade incondicionada ok? não é o que prevalece na doutrina não é o que prevalece na jurisprudência mas fica aí uma dica para estudo e quem sabe no futuro essa corrente venha aí a se sustentar ok? então nesta aula nós começamos falando sobre extraterritorialidade falamos sobre como ela se dá de forma condicionada como ela se dá de forma incondicionada no caso da condicionada quais são as condições falamos da hipercondicionada que além das condições da condicionada ela exige ainda mais duas certo? e aí nós encerramos a aula falando do artigo oitavo do código penal espero que tenha sido proveitoso e até a próxima aula tem dúvida sobre o assunto é só mandar um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br oitavo do código penal